Carros pela cidade, correndo contra o tempo Distantes no vazio Atormentados pelos males de uma era turbulenta e sem alívio E eu anseio pela noite ou pelo dia Dia sublime, tão sublime Na saudade de um alguém que eu ainda não vi Me imagino correndo pros seus braços, ó Pai Eu só quero a calmarilha de um lugar Que sopra o vento da paz Guiando as águas tranquilas Sou um estrangeiro, mas vou seguindo para o eterno lar Enquanto eu espero o momento em que eu vou te encontrar Quando não sei Um dia eu sei Estarei no meu lugar No meu lugar Tão sublime Jerusalém 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 Encontrei a calmarinha de um lugar Que sopra o vento da paz Que ando às águas, tempilhas Sou estrangeiro, mas compreendo que o eterno ar Começa no momento em que vivo para te encontrar Hoje encontrei em ti Encontrei Encontrei o meu lugar O meu lugar Encontrei o meu lugar O meu lugar Encontrei o meu lugar O meu lugar Conso mil Oh, oh, oh Laralá, laralá, laralá Laralá, laralá Laralá Lahah,lah,lah,lah,la Lahah,lah,lah,ahlah,lah